Gil Gleide completaria 43 anos no próximo sábado. Gilvane, a irmã dela, está inconformada com o que aconteceu. Eles mataram duas pessoas daquele jeito, numa rodovia que tinha espaço para eles andarem. Ou ele estava bêbado, ou estava louco. Os olhos do Gilvane, irmão da vítima, mostram claramente a dor da perda. É horrível. É uma dor que eu não tenho conta de falar. Gil Gleide Dias e o amigo dela, Bruno Silva, pedalavam no acostamento da BR-060 na região de Guapó, quando foram atropelados e mortos. Segundo informações de familiares e amigos, Bruno e Gil Gleide tinham o costume de fazer essa mesma rota sempre de bicicleta. Eles pararam no acostamento para consertar o pneu de uma das bicicletas, quando foram atingidos pelo veículo. De acordo com testemunhas, ocupantes do carro que atropelou os ciclistas estavam alcoolizados. Aqui, plástico das latinhas. Olha aqui para vocês verem que tem as latinhas. Eles pegaram e jogou todas as latinhas aqui fora. Olha aí para vocês verem. O motorista foi ouvido na central de flagrantes de Trindade e fez o teste do bafômetro, que, segundo o delegado, deu negativo. Como dentro do veículo havia sido encontrado resquícios de bebida, de garrafas de bebida e tudo, entre outras coisas, informou que realmente seus familiares estavam bebendo, menos ele na condição do motorista. Dona Reginalda era colega de trabalho de Gil Gleide. Ela lembra com carinho da amiga e, ao mesmo tempo, fala da imprudência ao citar o condutor do veículo. Eu estou muito indignada porque no carro tinha seis pessoas que tinham consumido bebida. Tinha bebida no carro. O que eles fizeram? Imediatamente retiraram as provas dentro do carro. Quem estava dirigindo estava bêbado, mas um colega que estava dentro do carro assumiu a direção porque ele não tinha bebido. Ele não tinha consumido bebida alcoólica. Todos os diligentes estão sendo feitos no intuito de buscar a verdade. Várias informações chegando em relação ao possível troco de motorista, na hora dos fatos, já que o teste do polêmico deu negativo, mas tudo isso vai ser averiguado no inquérito oficial. Para os familiares e amigos de Bruno e Gil Gleide, fica a revolta e o pedido por justiça. Eu quero que ele pague o que ele fez. O que ele fez com a minha irmã. Só isso. O meu irmão pelo outro rapaz também, que foi dois inocentes. Por eles dois, eu quero justiça. Eu quero dizer que ele fez isso. Obrigado.